Música Bem amigos do canal Frodo Modacaru Estamos fazendo aqui um belo passeio Na região nordeste Aqui na região de Tucano, Quinjingue Região maravilhosa Estamos aqui no rio Marceté Pedro López fazendo um passeio Com a equipe Maldinho Cantu e Denilson Lá de Araci E ele também tem uma localidade muito bonita Lá lá em Banzaê Lá em Banzaê Meus amigos Estamos fazendo um passeio ecológico Hoje um passeio maravilhoso Maldinho e Denilson Estamos aqui conhecendo Visitando essa região maravilhosa Aqui em Maceté Quinjingue, Bahia Aqui já indo para Algodões É, Quinjingue Estão aqui vai para Quinjingue Mostrando a realidade A natureza Do que a Bahia tem Do que o nordeste tem Do que Araci tem Lugar que Araci tem Já estivemos em Araci Passamos no rio Angico E agora estamos lá no rio Marceté Vou mostrar um pouquinho para vocês Meus amigos E minhas amigas Internauta Do canal É isso Maldinho É isso aí Pedro Chega aqui Maldinho Fica aí mais o meu amigo A ponte é estreita Cuidado não cair na ponte aí Se cair do chão não passa né Pedro Cuidado não cair na ponte Olha aí ó Que beleza né Esse lugar aqui maravilhoso O rio tem água né Maldinho O que você acha aí Denilson? É um lugar muito bom Maravilhoso aqui Gostei muito do lugar Muito bom Lugar bonito né Lugar bonito é verdade Que legal é Maldinho É Pedro É bom a gente vir conhecer né Sair da cidade de Araci Dar sempre um passeio por aqui Tomar um ar diferente né O ar aqui o apuro natural Tabuleiro né Pedro Tabuleiro Nessa região maravilhosa Esse rio Tem água Tem água é Olha que beleza Ninguém vê um lixo né Maldinho Não Cidade limpa Lugar bonito É isso aí É a natureza né Pedro A natureza que Deus nos deu Agora vamos descer no rio Para a gente Para mostrar Vê lá os peixes e água Tem muito peixe Olha a fundura do rio Maceté Meus amigos Olha só como é bonito Olha a tassaruga Olha a tassaruga Olha a tassaruga Cargo do d'água Cargo do d'água Olha só Vou lá agora Vamos descer lá Olha Maldinho Vamos lá Olha que beleza Vamos passear aqui agora Vamos descer Vamos conhecer Vamos conhecer Olha isso aqui Para Quinjing Algodões de Quinjing Olha só meus amigos E minhas amigas Internautas Que belo passeio Ecológico Estamos hoje aqui Passeando Queremos agradecer A todos os nossos amigos Patrocinadores Que estão patrocinando Supermercado Isabela Supermercado Mota A Thay Consignado A Thay Consignado Que beleza né Thay Muito obrigado A refrigeração Vamos descer aqui no rio É isso aí Vamos descer aqui Conhecer esse rio Cheio de natureza Cheio de Bichos naturais Mata naturais Tem cargo do d'água Tem de tudo Meus amigos E minhas amigas Hoje é o dia De visitar A nossa região A região Na nossa Bahia Olha só meus amigos Que bonito É a ponte Maceté Quinjing Bahia Quinjing Bahia Que bonito Olha só meus amigos Vou Vou descendo aqui Quando o mundinho Desce Mais o Mais o Denis Né Denis aí O nosso motorista Ele que gosta Também de passear Veio Me convidou Para vir aqui Visitar essa região Né Olha só meus amigos Que bonito Que legal É a natureza Olha a ponte De Ponte de Maceté Que liga Que liga Maceté Olha só meus amigos Olha só meus amigos O verde Sempre preserva o verde Aqui Nessa região Maravilhosa Né Que bonito Olha só Aqui Cadê o mundinho Olha Esse rio É bonito Tu vê O enche aqui Vai lá Dizem que lava A ponte Viu Denis É O rio aqui É valente É valente O rio aqui Quando passa É muita água Esse rio é o que O Tapicuru É o rio Maceté Rio Maceté Rio Maceté É por isso que O povoado Chama-se Maceté Mas do rio O nome do rio O nome do rio Rio Maceté Tá vendo aí Que bonito Né Que legal Seja membro E apoie o canal Olha aí Mundinho Descendo o rio Maceté Olha o rio Olha Mundinho Que bonito Olha que tá no caído Mundinho Olha Mundinho Descendo aí Nós estamos fazendo Esse passeio Aqui nessa região Maravilhosa Região bonita É Pedro Aqui tem muito peixe mesmo Né Aqui a água Carregou essa ponta Um pedaço da ponta Olha aqui Aqui era uma ponta antiga É Aqui era uma ponta antiga Tá vendo Aqui a base Da ponte antiga Aqui era uma ponte antiga Lá desse pé de Juazeiro Aqui ó É Tá querendo chover Aqui viu Mundinho Mas Tem muito peixe aqui Olha os tomas Dos peixes ali Agora aqui não tem Um peixe voador Como tem de Aracim Não Do Angico Viu Né Mundinho Não tem o peixe O peixe aqui é desse tamanho É desse tamanho né Que legal Olha que beleza Olha que legal Veja gente Que lugar bonito A água O povo aqui Preserva o rio Maceté Parabéns O povo do Quinjing Parabéns O povoado de Maceté Preservando aqui A água Ninguém vê um lixo né Ninguém vê nada Tudo limpo Parabéns Tudo Tudo Legal ecologicamente Aqui ó Olha só que beleza Gente boa Eu queria mostrar aqui Um pouquinho O carro do d'água Né Mundinho Cadê o carro do Entrou na água né Só vê de cima da ponte Porque ele ainda aparece Mas aqui Valeu Que beleza Agora vamos visitar agora A praça de Maceté Algumas localidades importantes Desse povoado Valeu Agora depois de chegar Do rio Maceté Né Rio Maceté Tivemos Estamos fazendo Passeio Pela região De Araci Tucano Barreira Quinjing Estamos chegando aqui Agora Para agradecer A Deus Pela visita Pela viagem Que nós estamos passeando A nossa equipe É a equipe nossa Aqui de Araci Estamos passeando Visitando Essas localidades Bonito Estamos aqui De frente à igreja Da praça De Maceté Compartilha Inscreva no nosso canal Com certeza Que você escrevendo Dando um like lá Aqui Diretamente Da igreja Praça de Maceté Esse lugar bonito Aqui Para participar Conosco Desse encerramento Desse passeio Maravilhoso Nós estamos passeando Pela região Vai lá No sininho Compartilha Escreva Pedro Lopes Agradece Pelo Estar Compartilhando Escrevendo É aqui Vamos se aproximar Aqui Para dar o like Cadê o mundinho Pega aqui o mundinho De Cantu Participando conosco Dessa viagem Visitando aqui A nossos amigos E amigas Aqui na praça De Maceté Depois de chegar Depois de chegar De várias localidades Nessa região Bonita Não é mundinho É isso aí Pedro Região bonita Lugar bonito Rio Queira braça Agora vamos Mostrar um pouquinho A feirinha livre Aqui na praça É Formar aqui um pouquinho A praça Hoje é dia de feira Aqui Um pouco a feira livre Aqui na praça De Maceté Meus amigos Minhas amigas Bater um papo Aqui com os moradores Aqui Pode ser Canal Flamengo da Caru Cultura FM De Araciba Aí Pedro Lopes Bom dia Você mora aqui Moro aqui Qual o seu nome José Nilton José Nilton É José da Silva Da Silva Parabéns aí Pela preservação Do rio Maceté É o rio Maceté Bonito rio Com água Água Vocês preservando O rio Não é isso Ok Muito obrigado Vamos mostrar aqui Mundinho Tá querendo chover Aqui na região Uma chuvinha boa Vamos mostrar um pouco Da praça Aqui de Maceté Bahia Aqui em Ging Bahia né Mostrar um pouquinho Aqui a feirinha Livre Nesse local Maravilhoso Aqui um restaurante Restaurante aqui Chega aqui o abrigo Bom dia Bom dia Eu moro aqui Em Maceté Isso Sou da região Do Quijingo Mas tô aqui Passeando no Maceté Pronto É aí o senhor Pedro Lopes Canal Flor de Modacaru Do Youtube Cultura FM De Araciba Estamos aqui Fazendo passeio Beleza Visitar minha amiga Professora Cota Pronto Aqui de Maceté Valeu Na verdade Aqui no Maceté Aqui é um lugar Muito rico Agora Aqui tá bonitas as águas Rio, natureza Aqui é um canal De mostrar a natureza História Viu É jornalista Estão fazendo Um trabalho de passeio De passeio Não tem jeito Não de Ver esses políticos Pra dar uma arrumada Aqui no Abrigo Aqui é o coração Da cidade Fazer uma perda As autoridades Pra ajeitar Ficar bonito a praça Não é isso? É Rapaz Quando eu vim aqui Era há muitos anos Atrás Isso aqui Era muito bonito Aqui Mas Aí o Tem um amigo Aqui que é um parente Clove Que é parente Cinco Mandatos De vereador É Cancão Foi Foi Vice-prefeito Lá e tudo Mas aí Ele saiu fora Da política Agora Estou pedindo Como amigo Que o Neninho Para reformar a praça De Masseté Reformar a praça De Masseté Está feito o apelo Valeu Vamos Vai estar aqui um pouquinho Viu Valeu Como é o seu nome? José Augusto Moro aqui Moro em Masseté Bonita O rio O rio bonito Aqui é a praça bonita Muito bonito Andou no rio? Foi agora Conheci lá O rio Masseté Tem bastante água Bastante peixe Cagno d'água A natureza A natureza Obrigado Valeu Vamos conversar aqui Minhas amigas aqui Vendendo um mingau Um cafezinho Bem gostoso Aqui da praça de Masseté Depois vai chegar aqui Do rio Masseté Com água Ver aquela beleza natural Beleza? Bom dia Bom dia Pode ser? Pode ser Vendendo um mingauzinho Um cafezinho da manhã É um bolinho Qual o nome? Jocássia Ah um prazer Viu Jocássia Prazer foi meu Está aqui nesse povoado Que já estive aqui Certa época Com a professora Cota Jovelina Na época Tudo bom né? Tudo bom E esse mingau aqui Mingau de que? Aqui é caldo de empim Caldo de empim Pode né? Pode Olha meus amigos O caldo de empim De Masseté Que em Ginga e Bahia Os bolinhos já terminaram Agora você faz um caldinho aqui Quer experimentar o caldinho? Um caldinho Bota um pouquinho Esse caldo aí Pra Pedro Lopes E aí como é o seu nome Da senhora? Marlete Marlete Um prazer Viu Marlete Pô Marlete Segura aqui pra mim Marlete Que eu vou tomar esse caldo De quem Pedro? De empim Ah eu vou tomar um caldinho de empim Agora Pedro Aí o mingau você Pedro Obrigado Um caldinho de empim aqui De empim não Vou batizar agora né Pedro Tá bom O caldo de empim dela É bom Pedro Depois fazer um filme Naquela placa ali Na gestão Eu vou lá agora Mundinho Já tomei o caldo de empim Aqui de Masseté Daqui a pouco Tomar um café Na casa de Cota Professora Cota Professora Cota Tá lá esperando a gente Aguardando né Não Qual a igreja aí ó A igreja A igreja Próximas festas Qual o nome dessa praça? Praça José Alves de Oliveira Praça José Alves de Oliveira É Que bom né Foi inaugurada em novembro Mais um aqui Bom dia Chega aqui Bom dia Pode ser uma entrevista Com Pedro Lopes Canal Flor de Mandacaru No Youtube Ô Jota Tem bolo não de cenoura? Comprou um bolo aqui Tá gostando aí Tá gostando aí Do caldo de empim? Rapaz E com pimenta Essa pimenta é brava Tá uma delícia Valeu Vou mostrar aqui Um pouquinho Da feirinha livre Aqui As frutas naturais De domingo Eu estou botando Uma verdura Tomate Maçã Aqui nessa região Mostrar um pouquinho O sol agora abriu Estava querendo chover Lá no rio Masseté E agora Apareceu só Aqui Na praça Né? Olha aí O barraquinho aqui Para o alvedere Não goiaba Tomate Maçã Abóbora Da região Tá bom? Que beleza Muita gente aqui Com aipim Alho Que muita coisa boa Bom dia meu amigo Pode ser uma entrevista Com Pedro Lopes aqui? Qual o seu nome? Balbino Balbino Aqui de Masseté Comprando a verdurinha Para o almoço De meio dia Né? Com certeza Valeu Foi um prazer imenso Tá bom? Prazer meu Ok Aqui vendendo roupa Né? Pessoal vendendo roupa Isso aqui Um povoado de Masseté Que em Jigba Aí Essa região Estamos aqui Já estamos indo embora Já estamos indo pra cá Pra Araci Passei aqui Essa manhã Saí de Araci De madrugada Barreira Araci É Passamos na barreira Rio Tapicuru Na região Já estamos aqui Em Masseté Já vamos embora Pra Araci Nesse exato momento Aí meus amigos Agora aqui A praca A praca Né? De Da praça De José Alves De Oliveira Construída e inaugurada Com recursos próprios Da Prefeitura Municipal De Administração Do Prefeito Prooriano Francisco da Silva Em 15 de agosto De 1990 Puxar um pouquinho aqui Mundinho Tá aqui olhando a praca Visitando aqui Essa praça Depois de um passeio Maravilhoso Na região Valeu gente De boa? Aí Mundinho Aí ó Vamos aí Pedro Aqui já tem Algumas casas antigas Viu Mundinho Muitas casas antigas Aqui Mostrar um pouquinho As meninas Do Caldo de Aimpim Gostoso Obrigado Viu Visitamos aqui A praça Tomando Mingau Caldo de Aimpim Aqui na Praça José Alves Se por acaso Você vim visitar Masseté Visite Como é A banca da A banca do Do Caldo de Aimpim Da Nossa amiga ali Nossa amiga Aqui de Masseté Depois de chegar Do Rio Masseté Ao passar na praça Tomamos um Cafezinho E a Mingau E a Mingau De Caldo de Aimpim Lá na praça E agora Estou com a minha Amiga Eterna De sempre Que foi minha Colega do Sembob Lá de Araci Professora Cota Uma das letras Mais bonitas De Araci Não é isso Não é isso Mudinho E hoje Estou aqui Depois de chegar Do passeio De várias Localidades Estamos aqui Passeando E resolvemos Passar aqui Na casa Da minha amiga Professora Cota Ela Que tem uma História Muito bonita Que brevemente Ela vai nos contar Eu vou voltar Aqui em setembro Para contar a história Da professora Cota Como ela veio De Araci Para aqui Em Masseté Bom dia Professora Cota Bom dia Fico muito feliz Em recebê-los Vocês Na minha casa Apesar de eu estar Hoje doente Estou de labirintite Mas para mim É um prazer Espero na próxima vez Vocês virem Almoçar comigo Dormirem aqui E a gente palestra Até 11 horas Tantas da noite Para mim é um prazer Eu sou filha daqui Nasci aqui Porém nunca Nunca tinha morado Com dois anos Fui morar Em Euclides Depois fui para Araci Com cinco anos Eu cheguei em Araci Não era nem cidade Lá me criei Conheci todo mundo Eu sou filha de Araci Praticamente Só saí de lá mesmo Quando casei E pronto E Cota Mundinho Me ajudou muito Na fanfarra Do CEMOB Não é Cota? Naquela época Em 95 Vim Mundinho Novinho Dona Cantu Os meninos Tudo 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 Cota Muito obrigado Em setembro Estarei de volta Para fazer o documentário A sua vida A sua história Se Deus quiser Ok Eu fico bem feliz E agradecido por vocês Muito obrigado Pode vir O tempo E a hora que quiserem Meu coração Está aberto Quanto as portas Da minha casa Também estão abertas Valeu Nosso coração Só compro No supermercado Isabela Supermercado Isabela Localizado na Praça do Mercado De Araci Bahia Número 190 Horário de funcionamento Melada E bebidas em Gerais Supermercado Isabela Ramilce Cássia e Funcionário Agradece a preferência Humana